Salve galera, Douglas Balletinaria com mais um vídeo aí pelo canal de Last Day Bem, hoje eu venho trazer um vídeo inédito aí no canal, tá? Para todo mundo, é como se livrar aí no caso da horda zumbi, tá galera? É um bug muito da hora aí, deixa eu entrar aqui que eles já estão quase invadindo, tá? Pra mim, eu descobri esse bug, tá? Não porque eu não... Outras pessoas já devem ter descoberto também, tá? É simples, mas pelo menos em vídeo no YouTube eu cacei pra ver se tinha vídeo falando se era bug mesmo Se... o que que era, se era algum erro Eu não achei nenhum vídeo, pelo menos nacional, tá galera? Então, pra mim, eu que encontrei esse bug aqui e vou compartilhar para vocês, tá? Primeiramente, eu vou dar um salve aí para o canal Wendell Gamer, tá? Comentou aí no canal, grande salve aí, tá? É... o bug, ele... ele... ele é simplesmente você ficar dentro... É... todas as pessoas falam que você tem que ficar fora, né? Da... da sua base quando a horda zumbi chega Mas... esse bug você vai ter que ficar aqui dentro, tá galera? O que acontece... Eles destroem... é... 20... é... 20 barreiras dessa daqui, tá? 20 paredes Eles sempre destroem 20 paredes Dependendo... é... de como você constrói Se é level 1, level 2 e a level 3 eles já não quebram, tá? A minha eu ainda estou reformando Tem... tem algumas partes aí que não são level 3, tá? Mas ali eu já fiz tudo, ó... Estou fazendo uma barreira Aí depois eu vou fazer o meu cofre ali, né? No level 4 vai demorar pra caramba Mas eu estou pensando em colocar um cash aí no... No jogo na segunda temporada que está por vir aí, tá galera? Vocês não viram aí novidades da segunda e da terceira temporada É... ela vai vir com muitas coisas aí Se vir o passe eu vou comprar o passe Pra trazer as missões aí pra vocês Comentem aí que vocês... é... se vocês gostariam É... que eu faça isso, tá galera? E o bug é simplesmente... A gente vai ficar aqui dentro da base, tá? É... eu acho que eu vou baixar aqui o gráfico Porque quando... é... quando a horda vem Dá... dá um lag, tá galera? Eu vou deixar esse... É... espectador aqui Pra ver pra onde eles estão vindo, tá galera? Aí o que acontece Quando a horda vem Você vai deixar eles... eles chegarem perto Tipo... quebrar uma parede E só deixa eles chegarem perto E fecha o jogo bem rápido, tá galera? E fecha o jogo bem rápido Quando você abrir Só vai estar só... Só aquela parede Que ele... que eles destruíram, tá galera? E eles vão ter sumido dali O ataque já vai ter sido concluído, tá galera? Eu descobri isso daí É... fui por acidente, tá? Eu entrei na... Eu tava fora da base Eles estavam atacando... eles... Não, tava dentro da base Faltava poucos minutos aí pra eles atacarem Falei... Meu, deixa eu ficar aqui, né? Tava guardando as coisas E... E eu senti um lag Quando eles vêm no Ultra É muito zumbi Dá um certo lag no jogo Porque ela tá com fome Vou deixar o personagem com fome Mas ainda nessa eles me atacam Deixa eu pegar aqui... Não precisa pro colocar aquelas coisas ali Mas tudo bem Só com o meu gatinho aqui Deixa eu voltar pro modo espectador E eu vou ficar bem atento, tá galera? Porque é o que acontece Você fechando o jogo Eu até perdi o foco ali Porque eu pensei que era eles vindo É... Eu tava aqui Aí eles vieram e quebraram Essas duas paredes aqui, ó É... Perto do... Do carro Da caminhonete ali Aí quando eles quebraram Eu fui... Caramba, deixa eu sair daqui Eu não vou... Tipo, eu tava bem no meio da casa Não dava pra eu sair E fechei o jogo Daí só que eu fechei o jogo E entrei de novo e falei Mano, eles devem ter feito a festa na minha base Nossa, mano Que quando eles tá... Quando você tá na base Eles quebram mais que 20 paredes, né? Ó, tá dando lag Será que é eles? Aí eles, fecha Vamos ver... Caramba, eles vieram dali Eu acho que eles quebraram mais... Mais com a porta, hein, galera Tem que ser ligeiro Tem que ser ligeiro Vamos abrir o jogo de novo Aí, galera Abriu o jogo aqui de novo, tá? Ó, a horda zumbi Eu mosquei ali, mano Que deu aquela lagada lá E eu não saí É... Correndo Pô, eu perdi aqui O carinha do XP, ó Que droga, hein? Eles vieram por onde? Viveram por aqui? Aqui tá level 3 Se eles vieram por aqui Eles bateram e quebraram, né? Então... Deixa eu dar uma olhada por aqui Ó, tem coisa quebrada ali, hein? Aqui, galera Ué, mas isso... Funcionou Funcionou, galera Funcionou Não era pra ter quebrado tudo isso, tá? Porque deu aquele... Aquele lag lá E... Eu demorei pra sair do jogo Então assim que vocês... É que é coisa de sorte, né? Se você tá olhando na... Aonde eles estão... Pra onde eles já estão vindo Você já fecha o jogo, tá? Ou deixa ele chegar pelo menos em uma parede E aqui, ó Eles quebraram Uma Duas Três, né? Aqui Três Quatro paredes Ó, o certo é 20, tá? É, eles quebrarem Então... Opa Então eles... Eu já consegui aí Economizar já 16 paredes, tá? Pra mim eles tinham vindo aqui Eu vi o... O vídeo vai tá aí, tá, galera? É... Eu não sei se foi bug O bug do bug Aí é tenso, hein? Mas eu vou ver no vídeo aí Eu vou assistir Porque pra mim Eu vi que eles estavam vindo daqui, ó Eu até pensei Eu falei Vi, meu Se eles estão vindo daqui Eles vão bater na parede E vai... E vão se esmagar, né? Mas... Aí vocês comentem aí, tá, galera? Se... Funcionou Se funcionou aí com vocês, tá? Comigo aí É... Destruíram quatro paredes, tá? Tá bom É... O certo é destruírem 20 Até tá tudo fechado aí Até você conseguir construir tudo Nível 3 Demora, tá? É... Você tem que tá jogando aí É... Direto Pra poder tá fazendo esse... Esse procedimento aí, tá, galera? Então É isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou aí Comentem, tá? E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas e Legendas por Quintena Coelho